Eu baixei 3 jogos diferentes do My Signi Monsters pra jogar e ver se realmente são bons. No final eu vou dar uma nota de 0 a 10. Vambora pro vídeo! Mas o que é isso aparecendo na tela do meu computador? Tem som? Pô, esse jogo não tem soma, né? Aí é duro. Clique no ovo para fazer eclodir seu mamutinho. Mano, o que é isso, gente? Na moral, o que eu tô jogando? Clique mais uma vez. Meu Deus! Que isso, velho? Que isso, velho? Mano, eu acho que eu passei dos limites, velho, fazendo esse vídeo sem sacanagem, mano. Pra onde que eu tô entrando? Tá, gente, estamos aqui no My Signi Monsters mamutinho, irmão. Mano, eu não sei o que é isso, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Tá muito estourado, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus! Não, vou deixar um pouco baixo. Vamos lá, o que que a gente tem que fazer nesse jogo? Temos 10 diamantes, somos level 1, temos uma roleta. Caraca, mas que roleta? Eu nem girei roleta nesse jogo, cara. Mano, o jogo tá falando ainda, velho. Ô, mamutinho, eu vou ter que te mutar, irmão, com todo respeito. Como que faz pra eu parar de falar? Cara, dá pra eu mover, velho. Tamo no meio da floresta. Cara, eu não tô entendendo. Eu gosto de uma gema pra eu dar pra ele um bisco... Ah, amigo, biscoitinho? Ai, biscoitinho. Ai, biscoitinho. Ai, biscoitinho. Mano, fica estourado, mas é bom, velho. Ah, deixa eu abaixar esse volume que eu não quero ficar me escutando, mano. Tá, gente, seguinte, vamos lá. O que que tem que fazer nesse jogo? Eu não sei, irmão. Não sei o que tem que fazer nesse jogo. Eu paro de repetir o que eu tô falando, meu parceiro. Ai, ele fica bravo. Eu clico nele e ele fica bravo. É sério, velho. Meu Deus, mano. Por que que eu tô jogando isso, velho? Cara, o que que... Mano, aonde que eu tô me metendo, cara? Tá, o que que é isso? Eita, o que é isso? Tô tacando bola na cara dele. Oh, toma na cabeça. Toma na cabeça. Calma aí, tem que acertar a bolada na cara dele. Mano, é o Tampis, velho. O que que é isso? Cara, que eu não tô muito bom de mira, tá? Resultados. Record de três. Diamantes ganhos. Zero. Golpe da sorte, dois. Resultado, três. Quero jogar de novo. Vambora. Calma que o pai é bom de mira. Cinco mil horas de CS, você acha que é... Caiu de boca. Pô, tem um Z-Bop ali atrás. Que que o Z-Bop tá falando? Como que acerto o Z-Bop, gente? Ganhamos. Fomos melhor. Sete. Pô, mas eu não ganho nenhum diamante nisso. Não, vou jogar mais uma vez. Calma. Acertei dez. Calma, se eu acerto uma, eu posso tacar mais uma. Ganhei mais cinco bolas pra enfiar nele. Cara, o que que eu tô jogando, velho? Calma, acertei. Ele tá estreifando o chat. Errei. Acertamos 17. Ah, eu não ganho diamante nunca, cara. Jogo horroroso, mano. Tá, o que que é isso daqui? Ele canta. Bum. 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 Tá. Tá, você namorou o carinho que eu tô fazendo aqui. Fica quieto aí, mamutinho. Desculpa, perdão, velho. Desculpa, eu queria ver se dá. Tá, eu quero upar meu mamutinho. Como que eu faço? Eu dou biscoitinho pra ele. Toma biscoitinho na boquinha. Ai, biscoitinho um. Beleza. Level dois. Parabéns. Upamos nosso mamutinho. E agora ele dança. Vamos ver o que ele faz. Acabou, acabou, acabou. Level três dá pra dar mais ainda. Vambora, calma aí. Eu ganhei um pão. Puts, acabou meus... Upamos, upamos, família. Level up. Não sei que eu ganho o pano do meu monstro, mas enfim. Vamos clicar aqui, ó. Tem dança nova. Vai, é o samba brasileiro. Não tem jeito. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe, né, velho? Pelo amor de Deus que eu tô fazendo da minha vida. Como se não bastasse o jogo do mamutinho, eles falaram por que não fazer também o jogo da pompom. Que isso? Não, pera aí. Que isso? Gente, pelo amor de Deus, gente. Tamo de volta. Jogo da pompom. Mano, é a mesma coisa. Pô, o da pompom é mais bonitinho, vai. A pompom é bem melhor do que o mamutinho. O mamutinho é muito feio, irmão. Pelo amor de Deus. Ai, que bonitinha. Ela manda beijinho, chat. Aqui é a donut, ó. Você dá a donut. Alimenta! Não tem jeito. O alimento tem que rolar, velho. Mano, meu editor vai precisar colocar nos vídeos agora, velho. Fazendo... Mano, meu editor vai precisar colocar nos vídeos agora, velho. Fazendo... Nota professor girafales pra esse jogo, horroroso. Boas-vindas ao My City Monsters Playground. Pô, esse daqui tá bonito, tá? Vamos escolher o monstro que você quer ser. Pô, eu quero ser o mamutinho, família. Sem... Assim, sem erro, velho. Então, eu posso ser o tambor tronco, o molequiente, sabugoide, lavareda, mamutinho, o panguim, ou a pom-pom-pô, na moral. Pô, eu vou ser esse molequiente aqui, velho. Todos prontos? Não, só tem eu, família. Mano, eu sou sozinho. Eu não tenho mais ninguém, velho. Ótima escolha. Quão desafiantes devem ser os outros monstros? Dificuldade? O pai é hardcore, velho. Mas como não tem hardcore, eu vou botar no difícil. Mano, eu nem sei o que tem que fazer nesse jogo. Moleque, olha eu, olha eu. Fala, rapaziada. Segue o líder, mano. Segue o líder. Dá-lhe grêmio, grêmio dá-lhe. Acho que tem que fazer nesse jogo, velho. Prova individual. Deixa com o pai. Desafie suas habilidades para ver quantas vitórias você consegue. Prova individual rodada a um. Mano, o que eu tenho que fazer nisso aqui? Escolha hexagonal. Todos contra um. Deixa com o pai. Ô, panguim. Caindo de boca. Tá, ó. Tá mostrando como que joga. Corra para as imagens corretas sem cair. Tá, tá, tá. Vai aparecer uma imagem na TV. E aí a gente tem... Tá, beleza. Deixa com o pai, relaxa. E começou! Preparar. Apontar. Fala, rapaziada. Gelo, tô em cima do gelo. Ó, tem como empurrar? Tem como empurrar? Empurrou amiguinho, empurrou amiguinho. Droga, errei. Tem como dar soco nesse jogo? Não, não é por meio de... Ih, caiu dois. Sai. 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 Ah! Aqui sou eu. É o pai. Não tem jeito. Evite os detonitos detonantes. Perfeito. Vambora. Caraca! Olha a decoração de fundo, mano. Pô, esse jogo é muito bonito. Não tem jeito. Tá, evitar o detonante detonante. Família, como que evita detonante detonante, velho? Tá, tem que ficar longe do bicho. Dá pra eu pular na cabeça... Ai, que... Irmão, eu amassei nessa, velho. Primeiro a ser eliminado, velho. Parece o Vasco. Fim de jogo? Porque eu perdi. Tá bom, vamos repetir a prova. Agora eu vou jogar sério. Não, a primeira do dia que ela lá tava aquecendo, tá ligado? A mira não tava das melhores. Agora eu vou jogar sério, família. Madeira? Essa prova é minha. Evite as madeiras, não seja empurrado. Caraca, esse jogo é bonito, hein, velho? Parece você do outro lado da tela, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tá, por que que eu começo em cima? Ah, sou eu que taca madeira nele. Ah, espaço que taca. Beleza, taca madeira na cara deles. Vamos embora. Toma ali. Ih, não vai chegar não, rapaziada. Vocês tão bem mal, velho, falando nisso. Madeirona. Popão tá esperto. Não passa não, Popão. Você não passa não. Caraca, dá pra eu spamar madeira. GG, concluído. Ah, velho. Eu acho que eu tinha que eliminar eles. O panguim ficou vivo. Nossa, calma. O quê? Eu perdi? Eu tô triste no canto ali. Cara, não vou nem comentar assim, né? Porque senão vão me taxar como, né? Evite ser absorvido pela bolha. Inclina a plataforma para todos ficarem bolhados. Calma, como inclina? Ah, entendi como inclina a plataforma. Eu vou... Eu tenho que tacar a bola na cabeça deles. Peguei, peguei. Nossa. Speedrun amassando. Amassei, tá? Não tem jeito. Olha o do outro lado. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, pessoal. Corra ou caia, moleque. Tem que lavar round nisso daqui. Lava round não, porque lava round no Clash Royale. É o modo do Stumble Guys lá, velho. Do Stumble Guys. Eu sou pro player nesse modo. Agora, no My City Monsters. Mas ainda, né? Não tem jeito. Beleza, beleza. Sai da frente. Panguim. Sai, panguim. Sai, panguim. Pula. Tô bem. Calma, relaxa. Mas se eu ficar parado? Calma, ó. Não precisa ser tão rápido. Aqui acabou já. Nossa, pelo amor de Deus, galera. Ó, isso que tá no difícil. Tá importante mencionar. Não tinha o hardcore e não tem o meu nível, meu irmão. Ó, que isso? Fácil. Novo recorde pessoal. Pula, pula. Pula, cavalo. Pula, cavalo. E boi. Objetivo do jogo. Pule nas flores de outros monstros para ganhar pronto. Pronto. Plontos. Prontos. Tá, entendi. É tipo Super Mario. Tá, peguei a visão. Eu tenho que pular na cabeça das outras pessoas. Perfeito. E Kika? E Kika? Babutinho, você é o escolhido, irmão. Deixa eu pular na tua cabeça. Sai da frente. Pulei. Calma. Ah, eu voei. Que isso? Meu Deus. Moleque, esse jogo é muito bom. Ah, que era isso? Vou pular na minha cabeça. Tô com três pontos. Eu tô ganhando. Calma. Pulei. Ah, ele ganhou um escudinho. Tô ganhando. Tô ganhando. Ah, espaço ativa a barreira, aparentemente. E um boost. Olha isso, você tá voando. Aqui acabou. Ganhei. 7 a 1, galera. Importante mencionar, tá? Tá triste aí, irmão? Ó, Babutinho. Tá triste, irmão? Rali dos monstros. Moleque, tem corrida de kart nesse jogo, cara. É uma corrida. Seja rápido. Não, beleza. Tranquilo. Cara, eu tô jogando contra a bot aqui, né, velho? Podia haver um desmagulho. Pô, se tiver como jogar contra a player real isso daqui, esse jogo vai ser muito bom. Sem sacanagem. Ora, se não tiver, eu vou ficar triste. Eu não sei nem que cor que sou eu, cara. Eu sou o verde. Eu sou o verde. Meu Deus, o azul tá me passando. Sai da frente. Calma aí, eu tô no rabo dele. Ô, o azul tá parado. Calma aí, eu sou o azul. Sai da frente, rapaziada. Eu sou o repensador verde. Nossa, ganhei nitro. Calma. Meu Deus, eu tô muito atrás. Eu tô em último. Meu Deus, mano. Meu carro drift tá muito. Rapaziada, era pra dar graça na gameplay. Tá? Quantos laps são? Eu não sei. Tô em terceiro. Calma, galera. Se eu passar esses dois, eu ganho. Sai da frente. Segundo lugar ainda, tá? Mano, era espaço pra andar, velho. Olha aqui a gente dançando. Caraca, o mamutinho sempre é o último, velho. Coitado, na moral, mano. Tá, eu passei. Eu não passei. Ah, na moral, mano. Sério. Joga as bolas na carpaça da sua cor para ganhar pontos. Tá, legal, legal, legal. Caraca, esse jogo é muito bonito, gente. Eu tô impressionado. Tá, eu não sei como controla a minha carpaça. Aprende, aprende. Como que eu pego a bola? Não, mas eu tô jogando a bola no buraco do cara. Opa, obrigado. O Pangui jogou a bola no meu buraco. Calma aí. Sai da frente, Pangui. Boa, boa. Turou três. Tô com três, tô com três. Sai da frente. Ferrou, velho. Eu tô com muito pouco ponto. Eu não sei tacar a bola no buraco. Eu não tô acostumado com isso, velho. Tacou. Tacou. Calma, o mamutinho tá ganhando. Empatou. Empatou. E aí, quem que ganha? Ah, o pai, né? Não tem jeito, mano. É, cara. Eu acho que os dois ganham, na verdade, né? Ele ficou com sete. Eu fiquei com sete. Deu metade e metade ali. Colheita perigosa. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Pegue mais maçãs que o guindaste e não seja colhido. Colhe o máximo de maçãs possíveis. Aparentemente, é os três contra eu. Só que eu tenho o guindaste. Olha eu ali em cima. Pega. Calma, eu preciso aprender a usar o guindaste. Eu não sei usar um guindaste. Como que abaixa? Meu Deus, eu peguei a pomb... Pô, que acabou. Calma aí, calma aí, mamutinho. Vai ser sequestrado, meu parceiro. Joga sério aí, Pedro. Pelo amor de Deus. Tá, calma aí. Boleza, beleza. Coletamos a pompom. Perfeito. Eu vou roubar os três ao mesmo tempo. Meu Deus, empatou. 38 a 38. Moleque, nunca mais empata isso daqui, velho. Pô, eu fui brincar, mano. Tentando sequestrar os bichos não deu muito certo, velho. Hoje eu chamei meus inscritos para participarem de uma batalha de desenhos no Gartic. Você recebe uma palavra aleatória, por exemplo, mamutinho. Aí você precisa desenhar o mamutinho. O melhor possível, para que as pessoas adivinem. Estamos aqui no Gartic. Irmão, eu tenho medo dos desenhos que vai sair aqui. E o hospício já começou a desenhar um binóculo. Calma aí, você é o outro lado da tela. Você pode tentar adivinhar também. Calma aí. Mas o que é isso, meu parceiro? O que você está tentando fazer aqui? Jesus amado, é um coelho. É o fantominho. Fantominho. Não é o fantominho. Mano, o que ele está fazendo, rapaziada? É um binóculo, parece? Não parece polar? Ele deu dica. Começa com E. Encantamorfo. Não é. O que é isso? Começa com E e solta chamas. E ele sai negócio, sai fogo pelo rabo dele. Era o espirrador. Como que eu ia adivinhar que é o espirrador, rapaziada? Pelo amor de Deus, que desenho horroroso. Tô brincando, tô brincando. Já começamos para o próximo desenho. Lembrando que tem pouco tempo para desenhar, então você tem que ser bom na desenhança, né? Começou aqui com uma perna. É o cibop, é o cibop. Uhul, 10 pontos, tô em terceiro. Vambora, rapaziada. Cara, que esse desenho ficou bom, tá? Quando o desenho fica bom, eu tenho que falar a verdade. Esse cibop, ele tá meio defeituoso. Ué, tá legal, ué, tá legal, ué, tá legal. Eu quero escrever o cibop. Próximo desenho vindo na tela. Ué, o cara falou assim, rapaziada, nananana, eu não vou desenhar. O cara brincou comigo. Beleza, agora a gente vem aqui pro Hippie Alex. Tranquilo. Ele fez um vaze a planta pança. Aqui acabou. Caraca. Mano, eu sou muito bom. Que isso, rapaziada. Pô, eu não achei que eu fosse ser tão bom. O cara fez um vaze e eu já sabia que monstro que era. E todo mundo acertando. E acerta, e acerta. Nossa, é pior que esse cara, ele tá em primeiro. Ele tá ganhando tanto ponto que o povo acertando o desenho dele. Então eu tenho que buscar esse primeiro lugar. Os caras tão muito quente. Cara, todo mundo acertou a planta pança. Também era fácil, né? Vamos ser bem sinceros. Era fácil. Verde, sabugo, sabugo peludo. Não, calma aí, tem três pernas. Meu Deus, o que é isso? É uma girafa? Girafa verde. Meu Deus, o que ele tá fazendo, rapaziada? É uma arraca. Não é. Meu Deus do céu, Polar, me ajuda. O que é isso? É uma girafa? Tem um bico? Meu Deus, era um mímico. Meu Deus, que desenho. Eu achava que eu desenhava mal. Até ver o desenho dos meus inscritos. Cara, às vezes, né? Né? Olha quem que é o próximo a desenhar, rapaziada. Nossa, ferrou muito. Ferrou muito. Vou ter que desenhar a finca rara, galera. Como que eu vou fazer isso? Tá, eu faço as chamas da finca rara. Beleza. Eu preciso ser rápido, porque o tempo tá acabando. É... Eu vou fazer o bico da finca rara. Meu Deus, tá ficando muito ruim. Cara, eu tô tentando, gente. Eu juro pra vocês. Eu vou fazer agora as garras da finca rara. Gente, qual que é a probabilidade de povo acertar? Caiu muito difícil pra mim. Eu não tenho uva, Polar. Aham. Sim. Pelo amor de Deus, meu parceiro. O piano é de que cor? Eu vou chutar que é dessa cor. Beleza. Eu vou fazer o piano. Perfeito. E aí a gente faz as divisões do piano. Já tá acabando o tempo. Ninguém acertou, galera. Acerta, pelo amor de Deus. Em minha defesa, eu tenho muito pouco tempo pra... Pra... Pra desenhar, rapaziada. Que isso? O cara começou a fazer um cogumelo fantominho. É o fantominho. Aí, ó. Garot que tá roubando pros meus inscritos, rapaziada. Pra mim, cai finca rara. Pro meus inscritos, cai o fantominho. Aí é impossível também, né, pô? Fantominho é muito fácil, rapaziada. Não tem jeito. Gatalizador. Pô, rapaziada. Ele fez as bolas. Ele fez a cabeça. Cara, dá muito pra saber que eu fantomizo daqui. Não tem nem como errar. Cara, é um anjo. O que que é isso? Como um anjo, você aparece... Mano, o que que é isso que ele tá fazendo? Parece um anjo. Tromba e vota. Sabia. Acertei, ó, rapaziada. Eu pus em conhecimento. O Tebilu é o Tebilu. Não é o Tebilu, droga. Meu Deus, que desenho é esse, cara? Que desenho é esse, cara? Alimenta. Não entendi. Era o Pedro, saca? Agora que eu entendi, era eu. Porque eu botei eu no quiz, mano, do Mostyn e Monsters. Muito bom. Pô, devia ter botado os outros youtubers também. O Carlos, o Fire. Não, mas aí esse desenho aqui eu vou acertar como, né, meu parceiro? Aí não tem como. Que desenho é esse, cara? Ferrou, rapaziada. Tô top 5. O pessoal tá jogando muito bem. Cabeça dura. Começou com cinza, é o Cabeça Dura. Esse cara parece saber desenhar bem. Fez o boot da Nike. Fez uma caverna. Caverna. É... Eita, que isso, paizão? Mini Mina! Salvinha! Caraca, velho! Que da hora, mano. Que desenhinho legal. O cara conseguiu se virar bem com o tempo. Nossa, que criativo. Que criativo. Pô, parabéns. O cara tá disparado no top 1 agora com o desenho magnífico dele. Parabéns, amigo. Você merece um... Bolinho de festa. Seu parasita! Esse mesmo é muito bom. Que isso? Que isso? O cara desenha muito rápido. Meu Deus! Ele fez duas patas. É o Strácula. É... Meu Deus. Ele fez duas pernas roxas. Amarrou, quer dizer. Desculpa. Sabugo. Não é. Que bicho é esse? Se não é sabugo, quem que é? É o Boca! Não é? What? Era o sabugo raro. Caraca, cara. Mas como que... Ah, faz sentido. Sabugo raro. Verdade, ele é rosa. Nossa, eu nem lembrava que o sabugo pela hora era rosa. É... Começa com N, galera. Nharles. Uou! Meu Deus. Que desenho é esse? Que desenho é esse, meu parceiro? Esse é o Nharles? Galera, uma salva de palmas aqui pro cara que tá desenhando isso daqui. Esse daqui era pra ser o Nharles. Quem que tá dizendo isso? User 2825. Parabéns. Realmente. Bem parecido com o Nharles mesmo. Jesus amado, o que que é isso? Botou dois óculos. Dois olhos, né? O cabeça. Não é. O cara já digitou. Meu Deus. O que que é isso, cara? Tem doze letras? B-A-R. Gente, eu não sei. Era o Banda de Rocha. Meu Deus do céu. É uma obra-prima mais que a outra, rapaziada. Tudo bem que eu fui meio chato, né? Eu não botei nada de tempo pro pessoal desenhar. Mas que desenho bonito. E ele começa fazendo aqui os detalhes. Esses detalhes, eles estão bons. É um fantasma. Só que não é o Fantôminho, porque o Fantôminho já foi. O cara digitou Pedro Gantle. Alô, tá todo mundo acertado. Tô ficando desesperado a cada trem que aparece na minha tela. Mamutinho, mamutinho. Nossa. Os desenhos que tão muito bons, Polara. Ou o Pedro Gantle que tá sem QI, velho. Qual dos dois? Pior que minha foto é um mamutinho. E eu não sabia que era um mamutinho, rapaziada. Boca, valeu. Ó, soltei o mouse. Boca, droga. Caraca, parece o Shrek, mano, aqui. Nada a ver, irmão. Tá com o taco de beisebol na mão. Tá com o sorvete. Tá todo mundo acertando. Que que é isso? É amarelo. Sabugo raro. Alô, iê, iê. Era pompom. Yurek. Uou. Murilo deu a calma. Ele escreveu Yurek. Olha que engraçado. O nome do cara é Yurek. E ele pegou o Yurek pra desenhar. Caraca. Ó, e o desenho ficou legal. Tem que respeitar esse desenho que ficou bacana. Ó, rapaziada. Eu não quero falar nada, mas eu tô passando vergonha, Polar. Olha quem é o próximo a desenhar. O pai. Uh, Cinebrother. Relaxa, rapaziada. Agora eu sei desenhar, tá? Eu prometo pra vocês. Então a gente faz uma perna do Cinebrother aqui. Outra pata do Cinebrother. Outra pata do Cinebrother. Beleza. Ele é um crânio, correto? Então a gente desenha aqui o crânio dele. Correto? Calma aí, rapaziada. Não ficou bom esse crânio. Aí tem a cabeça dele aqui, que é um cérebro. Correto, galera? Dá dica, tá enviando as dicas. Envia mais dicas. Envia mais dicas, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí. Que agora eu vou fazer o olhinho do Cinebrother. Faz o olhinho do Cinebrother. Cinebrother. Ai, que Cinebrother. Rapaziada, ferrou. Aqui acabou. Aqui acabou. Ninguém tá acertando o meu Cinebrother, galera. Ninguém tá acertando o meu Cinebrother. Galera, como que vocês não sabiam que era o Cinebrother, galera? Gente, tava mó bom o desenho. Misericórdia. Ai, velho, eu vou desmaiar. Gente, é muito rápido pra desenhar em minha defesa, tá? Se o meu desenho tava ruim, é porque é muito rápido pra desenhar. Tá bom. Muito igual. Aí, ó. Falei, rapaziada. O povo nos comentários tava falando que tava muito igual. Sabugo peludo. Facinho esse daqui, rapaziada. Pô, sabugo, você pode fazer uma perna verde. Você faz, na verdade, um círculo verde e todo mundo vai falar. É o sabugo. Não tem como errar. Cara, assim, eu, como um profissionaler de mais sem game monster, estou passando vergonha. Eu tô em quinto lugar. Meus insulis tão me amassando. Parabéns, Pedrugano. Parabéns. Parabéns. Começa com C e termina com P. CP. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Gente, eu sou tão burra assim? O problema é que a gente não acerta, ninguém acerta. Fica todo mundo na curiosidade de descobrir o que é. Ninguém faz a menor ideia do que seja. Caprichas, nossa. Eu não vou reclamar do desenho porque o meu não ficou bom, entendeu? Cara, tem uns desenhos que eu não consigo entender, velho. Eu juro que eu queria entender o que é isso que tá aparecendo na minha tela. Nesse exato momento, ETB, o que é isso aí, mano? E um cara acertou. Meu Deus, é o Among Us. Piscadela. Gente, como que alguém acertou que esse cara era o piscadela? Não, me responde nos comentários. Se alguém conseguir responder como que o povo adivinhou que era o piscadela, vai ganhar sem no Pix o Pedrugano. Mentira. Vai ganhar nada porque eu não tô de c... Entendeu? Uh, isso aqui eu sei. Ah, meu parceiro. Primeiro a acertar, finalmente. Pois é, daqui eu bati o olho, eu sabia. Cara, ele tá triste. Ele é meio triste mesmo, né? Caraca, esse ficou legal. Pô, quem que é esse cara que tá desenhando? Ele sabe das paradas. É o Murilão. O Murilão tá amassando, ó, Murilão. Pô, esse ficou legal. Ele fez o Vampiro Ranzins a triste. Faltou a orelha. Bota a orelha no bicho. Ô, Polar, bota a comparação do desenho do cara com o Vampiro Ranzins e vê se tá parecido, irmão. Vamos para o próximo. Começou com verde arbusto. É, ele fez um quadrado. Um dado. Dado? Ué, boa noite. Dado? Como assim dado, velho? Quem que tem dado? Cabeça dura rara ou um dado? As que, as que ele é a brona serida. O que será que ele quis dizer, hein? Começa com W. Uh, Blinharo. O UBLIN Épico. UBBOX. UBBOX Épica. Uou! Cara, diriai pela dica, mas faz sentido. Ele fez uma caixa, tá? Tá. Tá aceitável. Eu botei UBLIN, eu não sei por que UBLIN Épico. Galera, tamo voltando no ranking. Eu tava top 5, agora eu tô top de 4. Boa noite. Ah, rapaziada. Que desenho maravilhoso. Não passou nenhum segundo do desenho e o Pedro Gantle já tá acertando. Meu Deus do céu, o que que tá saindo disso daqui? Não continua o desenho, não. Deixa por aqui, deixa por aqui, pelo amor de Deus. Não continua esse desenho, não. Meu Deus do céu, o que que ele tá fazendo com o dedo enroscado? Meu Deus do céu, vai ficar no meu coração esse dedo enroscado. De tão bonito que ele tá. Não continua. Tamo top 3, rapaziada. Tamo top 3, agora que eu vi. Ah, ele começou fazendo uma cabeça laranja. Meu Deus, esse tá difícil. Eu achei que era o baquetador, mas não é. Ele toca. É o riff. Uou, 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 uou. Isso, ninguém acerta. Ninguém acerta. Não, 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 não acerta. Eu só acertei porque tá laranja. Se não fosse laranja, eu não ia acertar. Tá, ele começou fazendo um aquário. Baquetador. Dá pra ver. Ó, aqui é o olho. Não é o baquetador. Como que não é o baquetador? Ele vai se transformar em sorvete? Não tô entendendo. Tá, a gente tem a fornalha. É comida. Padaria. Uou! Nossa, eu jurei que isso aqui era um rosto. Isso aqui era um braço. Isso aqui tava tocando. E aí tem um sorvete aqui. Só que agora que eu entendi que é padaria. Isso aqui é um forno. Tá, ficou bom o desenho. Galera, tô recuperando, cara. Top 1 eu tô longe, mas o top 2 dá pra buscar. Entendeu? Eu não sei com quanto que acaba. Acho que é com 160. Meu Deus, a quantidade de gente que tem na sala, meu parceiro. Tá maluco? Ele foi pintar o circo. Ele pintou tudo. Não, mas não pode escrever. Não pode escrever. Aqui, aqui tá... Banido. Pô, esse cara desenha bem. É o Yurek. Da última vez ele pegou o Yurek. Vamos ver quem ele pega agora. Ah... Começou com uma salada de frutas. Ô, James, eu quero uma salada de frutas. Alguma ilha. Está perto de ilha. Eu tô aí perto da ilha de planta. Vamos! Nossa, tô com muito na sorte. Pô, esse cara desenha muito bem, mano. Ah, não tem como não acertar agora. Vai, vim, urfa. Aí, ó. Desenhou o elemento. Desenhou a ilha. Só faltou desenhar o Pedro Gantle no meio. Chumbala e a bomba. Vocês não sabem ler não, né? Da última vez. Aqui. A gente denunciou o desenho do cara. Uh! Rapaziada! Deixa eu ver o pai. Desenha, desenha. Mano, precisa ser rápido. Calma aí, rapaziada. Eu prometo que eu vou tentar ser rápido dessa vez. É, galera. Agora eu prometo que eu vou acertar, entendeu? É, faz o negócio aqui, ó. Beleza. Agora você faz a mão pra baixo. Beleza. Caraca, esse desenho tá maravilhoso de bom. Aí, ó. Todo mundo acertando. Fala do Pedro Gantle, rapaziada. O desenho do Pedro Gantle é muito bom. Uou! Fiz a perna da Ubi Bó. Cara, desenho não é muito meu forte. Como você pode ver? Dá-me primeiro! Dá-me primeiro! Vamos, vamos, vamos! Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu acho que acabo com 150, rapaziada. Eu só preciso fazer mais 5 pontos. Meu Deus, eu só preciso acertar esse. Calma. Calma, galera. É agora. É de fogo, de fogo. Quem que é? Quem que é de fogo? Meu Deus, eu preciso acertar isso. Zumbida! Tá perto? Vamos! 155! Cara, eu nem acredito que eu fui o primeiro a acertar. É em português, não americano. O povo tá escrevendo bazinga. Ganhamos! O fim de jogo foi a ninguém que venceu. Eu não acredito, boneco. Que virada bonita. Dá like. 4 meses atrás, eu fiz um vídeo jogando os jogos mais populares do Mice Game Monsters no Roblox. Eu não tinha pensado em gravar uma parte 2 porque eu não tinha mais conteúdo. Até que hoje eu entrei de novo no Roblox e vi que tem muita coisa nova. 2 mil likes pra parte 3 e vambora pro vídeo. Eu não tô acreditando que fizeram a tele etérea no Mice Game Monsters. E tem 87 pessoas jogando 73% de like. Qualquer probabilidade disso é bom. Vai ser bom, confia, rapaziada. Que isso, meu parceiro. São de Mice Game Monsters de fundo. O cara fazendo o passinho do Fortnite aqui. Meu Deus, mas tá muito alto só nesse jogo, velho. Meu Deus, rapaziada. Eu vou ficar surdo, é sério. Pelo amor de Deus, mano. Vou jogar sem headset. Tô nem aí. Tá maluco o Ellen. Muita um vídeo aí, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ficar surdo aqui, meu irmão. Caraca, o cara jogou esse jogo por 32 dias, esse mapa. E aqui... Pô, mas... O cara já reagia a isso. Caraca, mas tá mais organizadinho agora o mapa, meu parceiro. Pô, o cara simplesmente pegou o PNG do Google e ele botou... Virei o B-Box de ouro, rapaziada. Fala do homem. Ah, mas cadê a tele etérea que eu achei que ia ter? Caraca, tá organizadinho, cara. No último vídeo que eu vi isso daqui, tava tudo muito estranho. Mas qual que é o sentido disso daqui, rapaziada? Tô tentando entender. Uou, achei. Vou virar o ET Bilu, meu parceiro. Busquem conhecimento, rapaziada. Ué, caraca, velho. Tão querendo me escamar aqui. Tão querendo comprar coisa que eu não quero. Tá bom, a gente tem as regras aqui. Não peça para o admin, para o VIP e pelos moderadores alguma coisa. Não dê ideia sobre novas ilhas e monstros, cara. Que agressivo, cara. Eu só queria ajudar. Não pergunte por passe de batalha de graça. E não queira coisa de graça. O que é que tem um bebê aqui, mano? Um bebê idoso, meu Deus do céu. Isso daqui não é mais sem irmão. Busquem conhecimento, rapaziada. Caraca, o cara me reconheceu. E aí, Pedro Gantle? O que é que tem um cara latindo? Cadupê? Ele tá mandando cachorro no chat. O que é que tá acontecendo, rapaziada? Eu não tô entendendo nada, meu. Eu não tô entendendo nada. O que é isso, meu parceiro? Tem um box que eu nunca vi na minha vida, rapaziada. Caraca, pra eu virar o bicho, eu tenho que pagar 10 robux? Eu vou pagar. Eu tenho 28, meu Deus, eu não acredito que eu fiz esse tipo de compra na minha vida. Uou! Você tá indo no quê? Eu gastei 10 robux pra virar uma ubiboto. Meu Deus, você sabe o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? É porque eu nem uso, né, velho? Então eu não ligo. Aqui, ó, aqui já é mais da hora. 5 robux. Vou comprar, vambora. Mano, quanto que é 5 robux, Ellen? Na moral, eu não faço a menor ideia de quanto que é. Caraca, esse daqui ficou legal, tá? Esse daqui eu não vou mentir. O melhor feito até agora, realmente parece, mano. Mas por que que eu ando assim, rapaziada? Que isso, rapaziada? Tá todo mundo dançando. Ah, eu já vi esse daqui. Caraca, tá mais bonitinho agora. Da última vez que eu joguei, não tava tão bonitinho assim? Caraca. Mudou, não mudou? O cano da cabeça mudou. O cano tá igual? Boa noite. Olha isso, ele tem mó chapeuzinho estiloso. São b-box. Pega, da última vez eu joguei esse mapa, galera. Mas tá diferente, mano. Tá mais bonitinho agora. Tem mais coisa pra fazer ou é sempre as mesmas coisas? Os caras simplesmente ficam dançando aqui. Cara, o que que tá acontecendo com a Brilha Coruja? Que ela tá dançando de um lado pro outro. Gente, eu entrei em um novo servidor aqui. E agora a gente tem uma nova meta. Entendeu o que tá acontecendo? Consegui o Budu. Ué, dá pra eu me vestir do Budu, cara? Tá tudo desbloqueado, galera. Eu não consigo usar nenhum monstro. Eu não sei como desbloqueio isso daqui. Boa noite. Ah, aqui achei o Budu. Pega, meu Budu, rapaziada. Caraca, aparece aquele meme do presidente andando. Um 4x3. Da hora, meu Budu. Dá pra dançar. Pega, meu Budu, dançando. Estilo. Entendi. Aparentemente tem coisas escondidas pelo mapa. A gente pode encontrar coisas escondidas. Consegui aí, ó. Mais um Morph. Da hora. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo usar. Uou. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho, rapaziada. Que isso, meu parceiro. Vamos ver se eu encontro mais um. Encontrei mais um. Vampiroziza. Vampiroziza é da hora, tá? Eu não vou mentir pra você. Que isso? Eu vou. Caraca, que da hora. Eu sou vampiroziza. Desbloqueei o molequete agora, rapaziada. Ele fica subindo e descendo. O molequete. O que que tá acontecendo com o molequete? Por que que ele é assim, rapaziada? Caraca, desbloqueei a vivenda. Tá? Não é difícil. Pô, legalzinho esse daqui. Você tem que ficar achando os bagulhos e você se transforma no monstro. E é legal que você fica preso, porque você sempre quer saber o próximo. Olha o Jubibox. Boa noite. É de casa. Opa. Boa noite, rapaziada. Desculpa invadir a privacidade de vocês aqui. Eu não sei o que vocês estavam fazendo. A Masilhão chegou na área. Fala, irmão. Como que você tá, meu parceiro? Uou. Desbloqueei o melhor monstro do Mising Monsters depois do ET Bilu, rapaziada. Glú, Glubassa. Meu Deus, eu vou desmaiar. Meu amigo, o que que fizeram com você, Glú, Glubassa? Caraca, tá igualzinho, meu parceiro. Cara, é uma das coisas mais malucas que eu tô vendo na minha vida. Glú, Glubassa conversando com o molequete. O cara me mandou iaê, kaká. Acabali, kabali, kaká. Acabali, kabali. Uuuu. É assim que o pessoal se comunica? Ué, ali em que ponto que a gente tá chegando nesse vídeo, meu parceiro? Eu tô com medo de onde que esse vídeo vai sair, meu parceiro. Meu Deus. É um jogo melhor que o outro, rapaziada. Uou. Esse daqui é bonitinho, tá? Vou mentir. Caralho, esse daqui nem... Ué, mas por que que eu ando sentado, rapaziada? Boa noite? Dá pra eu ser o... Calma aí. Cal... Ah, é, é, tá, de... Eu não consigo virar mais os monstros, galera. Eu não sei como aconteceu. Uou. Uou, esse daqui é bonitinho, Manel. Os monstros são bem feitos. Olha o Carvalho Polvo. Que bonitinho, panguim. Pô, como que o Picuinha anda, rapaziada? O pior é que eu não entendi. Ah, é beta? Ué, mas não dá pra usar, será? Caraca, o Cibop. Uou. Caraca, o pior é que é o maior bonitinho. Os monstros, o maior bem feito esse daqui. Esse daqui tá bem bonitinho. Assim, eu não tô entendendo o que que eu tenho que fazer nos jogos, tá? Não vou mentir pra vocês. Tô entendendo nada. Boa noite. Estamos aqui e a gente tem que adivinhar. Esse daqui é o Papai Uli, pô. Só que, cara, e agora? Ele é o quê? Eu sou calvo no Roblox? Boa noite. Esse daqui é o Papai Uli. Nossa, e agora, cara? Como que eu vou saber, meu parceiro? É muito difícil de adivinhar. Eu vou no raro. Não! Não vou me estressar. Esse daqui, se ele não é o raro, ele é o normal. Ih, o cara morreu. O cara foi normal, ele morreu. Ah! Ah, sabia que era o épico, rapaziada. Caraca, esse, esse, esse Cerebrother, ele tá mais grande do que o normal. Então, provavelmente, esse daqui é o épico. Eu não acerto nada, eu não acerto nada. Gente, pelo amor de Deus, mas é muito difícil, a culpa não é minha também. É minha? Talvez seja, vai. Mano, não é o normal isso daqui, porque ele não tem esse negócio na parte de baixo. Ele não tem o Ellen, ele tem. Não sei por que que eu perguntei pra ela, né? Ele não joga mais sem monstros, mas ela é especialista. Uh, era o raro. Beleza, esse daqui é o Beethoven. É o Beethoven. Ludwig, né, em inglês, porque agora o pai e mãe do inglês ainda a gente sabe. Esse daqui é o Livremi. Livremi é o Bokor, beleza. Esse daqui é o D-Job, só que não é o D-Job normal, porque dá pra ver que o chifre dele é maior, igual o do Pedruganto. Brincadeira, Pedruganto, eu não quero o chifre inteiro, jamais. É, mas tem de Dobby e de Day. Não, é o raro, é o raro, esse daqui. Esse daqui é o Triangue, ele tem umas bolas nas costas a mais, né? Dá pra ver pela bola nas costas, então é o Épico. Uh, eu ganhei, rapaziada, o que que eu ganho? Quero 10 no Pix. Quero 10 no Pix por ter ganhado. Ganhei nada, obrigado. Rapaziada, pro gol, meu jogo não funciona. Eu tô clicando e não vai... Ah, pessoal, beleza, o que que eu vou fazer? É presente, eu mostro com, sei lá, um review aqui pro canal. Agora eu vou no modo extremo que o pai é Hardcore, meu irmão. Então a gente vem aqui agora pro Pioflau. Esse daqui é o Ridley, né? Pioflau em inglês, o Ridley é o raro. É o raro, é o raro mesmo. Deu pra ver que é o raro, Pedruganto. Tá sabendo legal. Oh, adivinha o ovo do monstro extremo. Ah, pelo amor de Deus, meu parceiro. Esse daqui é o rei do vinho do raro. Esse daqui é o Sucarvox. Nossa, e agora? Esse daqui vai ser difícil. Nossa, nem tem a Sucarvox aqui. É o Sugar Guitar. Não, não é o Gaiter. É o Gaiter? É o Beats. É o Bass. Nossa, a menor ideia de quem que é, rapaziada. Minha mãe mandou. Euisco. Ah, isso daqui. Tudo bem, tudo bem. Eu volto e eu tento de novo. A vida é sobre eu tentar várias vezes. Não desista na primeira oportunidade. Desista na décima clínica. É do Sugar Bass, então. Uh, foi. Abelha Besteira é, porque esse daqui... Perfeito, fácil. Papaiuli normal. Raro quer dizer, eu falei errado. Vamos. Aranha Kulele. É o normal isso daqui. Esse daqui... Caraca, eu tô... Mano, falando em ovo, eu sou bom. Em ovo, eu sou bom. É, Sugar Bunks. Gajo e o Choque. O que é Choque, cara? Não entendo. Essa tradução tá errada. Boa noite, Ellen. O que que vai sair com a tradução, meu? É... É o Gajo. É o Gajo. Vamos. Esse daqui é o Palme. Ixi, aí você me quebrou de legal, hein, mano? Nossa, que vai ser difícil, rapaziada. Pô, eu acho que é o normal. Eu não tava certo, aparentemente. É o Gajo, né? É. Beleza. Tá, não era o normal. Então é o raro, pô. Impossível ser o épico. Bom, se não é o normal, se não é o raro, só pode ser o épico. Uau! Boa, pedra. Nossa, eu nunca vi esse ovo na minha vida, rapaziada. Vocês que saibam aí. Cruby é a camaralta. Ellen, bota na tela camaralta pro povo saber. É a camaralta rara, a normal. Ou é raiz épica? O que que é raiz, rapaziada? Não, não é da normal. Pode ser da rara, mas não tem ovo da rara. Só pode ser a raiz épica, que eu não sei o que significa. Mas não existe. Ô, mas sim, maldito, existe a camaralta rara? Pecneri! Ah, mais uma vez. Vamos aqui nos ovos. Ô, pelo amor de Deus. Não é o ovo normal, é da rara. Ai, meu Deus. Pra mim nem existe rara, mas enfim. Esse daqui é do gluglubassa. Ixi, mas o problema é que... Ixi, será que é do raro esse daqui? Não é o normal, eu acho, galera. Deve ser o épico. Aqui pode acabar já? Deu de vídeo, né? 25 minutos de bruto, acho que já tá bom, né? Eu não vou desistir, porque não desista dos seus sonhos, meu parceiro. E eu não vou desistir do meu sonho, que será isso daqui? Cara, a gente tá muito perto. Ali é o point, rapaziada. Ali a gente vai. Tá, aqui era a rara, né? Beleza. Galera, falta dois. Falta dois, vambora. Esse ovo eu não sei o que é esse. Concentra, concentra. Esse ovo pela... Ah, pelas minhas análises, eu estudei na USP 5 anos, fiz faculdade. Então, esse ovo é... Fiz faculdade de biologias, daqui é o ovo do raro. Ué. Ué. Ué, mas não tem... Ué. Cadê... Mas cadê a escrita? Dói! Chate. Ué. Ué? Ué? Ah, tá. Eu tava mirando pro lado errado. Desculpa, rapaziada. Falta o queim no meu cérebro. Deus, se você é bom, por favor, faz eu acertar. Eu tenho 50% de chance de acertar. Por favor, eu não quero voltar atrás. Eu não quero voltar atrás. Por favor, por favor, por favor. Vamos, vamos. Último. Último pra acabar. Esse daqui é do... Hum, nossa. Cara, é da Rabeca Lumânia. É do Bulbo. Não é do Bulbo. Eu tenho 50% de chance. Não é do Brilho. É do... Da Rabeca Lumânia. Vamos, vamos, vamos. Por que Deus? Agora vai dar certo. Que que é brilho? Que que é brilho, rapaziada? Que que é brilho, rapaziada? Que que é brilho, rapaziada? É do Bulbo. Não faço a menor ideia de como que vai ser isso Só vamos reagir E olha isso daqui, rapaziada Obviamente que eu vou mutar o vídeo Porque ele tá falando em inglês Mas eu quero reagir a gameplay dele, cara Porque, na moral, eu fiquei muito interessado Eu até tentei procurar pra jogar esse mod Mas, infelizmente, eu não encontrei Ih, calma, é Começou o vídeo pegando no ovo, meu parceiro Mas ele vai ter que chocar o ovo O que que é isso? 10, 9, e tem uma contagem, ó Que isso, ele tá pegando madeira? Cara, o Among Us, ele tá indo num lugar muito longe Assim, dá pra pegar madeira no Among Us agora? Esse Among Us tá muito... Ih, ele pegou a madeira, nasceu um ninho Que isso? Mano, soltaram um pum no ovo dele, que isso? Eu não tô entendendo nada, velho O Gary Blocks nasceu O dedo enroscado, olha aí Que isso, cara? Ele conseguiu o dedo enroscado e agora ele tem um dedo enroscado Que segue ele Mano, como que ele fez isso, cara? E aí tem meio que a Pokédex dele Dele, que não é de Pokémon, né? Mas enfim Tem todos os monstros disponíveis no Among Us Então ele encontrou o primeiro que é o dedo enroscado Tem o mamutinho, tem o dedo enroscado Dom sapo, quer dizer Falei errado, desculpa De Ox Banda de rocha Bate carapaça Beleza, então ele tá avaliando o que que ele pode ter ali Ó, a Ubibó Caraca, dá pra até ter Ubibó Ah, mas eu entendi Eu não entendi Caraca, ele agora se transformou em outro bicho Gente, isso daqui não é Among Us Que isso? Ele pegou o dedo enroscado na mão, meu parceiro Que isso? Ah, ele usa o dedo enroscado pra atravessar o rio Porque o dedo enroscado ele consegue nadar Entendi A temática do Among Us não era Tem 10 pessoas, um é impostor E quem morrer tem que fazer a votação de quem que é o impostor Não tem essa parada, não? Ele pegou mais um ovo E agora ele tem um dedo enroscado que tá seguindo ele E ele vai chocar mais um ovo E agora ele conseguiu mais um monstro que foi Meu Deus! Meu Deus! Eu vou aguentar mais Meu Deus! Aparentemente, o Dom Sapo tem um range grande E ele consegue pegar o cara do outro lado do planeta Olha isso! Olha a linguada que ele deu no amigo dele Meu Deus, agora ele tá com a bocôna aberta Meu Deus, apontinho o pio aqui agora Eu não tô entendendo Ele meio que tá... Comeu O melhor é ver o cara rachando o bico Calma aí, deixa eu ativar Ele explicou que o amigo dele tem mais duas vidas Então todo mundo aparentemente tem três vidas Então ele pode renascer e não tem problema nenhum E ele disse também que se o amigo dele morrer três vezes A ilha dele vai ser destruída permanentemente É mesmo, é? Então isso daqui parece aqueles vídeos Sabe do Minecraft de Skywars? Que cada um tem sua ilha e um tem que dominar a ilha do outro Skywars não é muito bem assim Mas enfim, vocês entenderam, né? Então aparentemente cada um tem só a ilha E um tem que invadir a ilha do outro Pelo que eu entendi Meu Deus, e tem bioma do fogo agora Aparentemente então cada bioma Ele pega um ovo e ele consegue um monstro diferente Aqui ele tá no bioma do fogo E vocês veem que tem um ovo aqui Então provavelmente ele vai conseguir algum monstro mais da hora O problema é que ele tem que passar por esse fogo Será que o dedo em um roscado ele é água, né? Ele não derrete Meu Deus, o cara tem um T-Ox, velho Meu Deus, nasceu um mamutinho E agora ele conseguiu um mamutinho Aparentemente cada monstro tem as suas coisas diferentes Suas habilidades diferentes É claro Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? O cara pegou o dedo enroscado Ele tacou no amigo dele Aí ele congelou o amigo dele Cara, mas o que ele tava fazendo na base dele também? Tava chocando o mamutinho dele, velho Tava fazendo o que de bom? Então cada monstro tem sua habilidade especial Pelo que eu entendi E ele explicou que tem combo, rapaziada Então tipo assim, o dedo enroscado e o mamutinho é um combo Que ele pode fazer Que isso? Ele apagou o fogo com o mamutinho Com o bafo do mamutinho Porque ele é de gelo, né? Então faz sentido Apagou o fogo e pegou o ovo lá do habitat de fogo Habitat? Não sei se é habitat Eu não sei, velho E agora ele vai botar pra chocar 20 segundos Ô, mas sim, irmão Vocês ficam aí a ideia, né? O amigo fez no Among Us 20 segundos pra chocar um ovo No jogo podia ser a mesma coisa Podia ser 20 segundos pra fazer um mamutinho Podia ser 20 segundos pra fazer um banda de rocha Podia ser 20 segundos pra fazer uma abelha besteira Já pensou? Que coisa maravilhosa que seria a nossa vida Bem louco Pô, eu quero ver ele fazendo a Soulbibox Eu quero ver a habilidade especial da Soulbibox dele Ele chocou o banda de rocha Que isso? Ah, entendi, galera Então em cima da minha câmera aqui tem um monte de opção E cada opção é uma habilidade diferente que ele desbloqueia por desbloquear os monstros E agora ele desbloqueou o Elemental Laser que é do banda de rocha Vamos ver o que vai fazer Ele tá invisível O que é isso? Que isso? Na moral da replay polar Que isso? Ele simplesmente caiu um meteoro O cara morreu com meteoro? Eu acho que não, na verdade Ele já tinha duas vidas Eu acho que ele errou meteoro, aparentemente E aí como ele não conseguiu eliminar com meteoro, rapaziada Ele deu aquela congelada do mamutinho Que não elimina o amigo Mas ele tá congelado agora por 180 segundos Os caras com o mamutinho, na moral, velho Você é muito maldoso Mano, imagina Esse mod tem Eu consigo jogar com os youtubers, tá ligado? Com o Cal, com o Fire Player Isso ia ser muito zica Não vou mentir pra vocês Mano, olha isso Ele tem toda uma machadada no amigo dele, velho Ó, mas os caras que tá jogando com ele também é o quê? É pacifista? Por que ninguém atacar ele? Só ele ataca os outros, rapaziada? O quê? Vocês são muito gente boa, velho Eu não entendi se tem um momento exato pra atacar Mas eu acho que sim Eu acho que pode ser, tipo assim Ninguém pode tá vendo, né? Você vai atacar alguém Ó, tipo, tá os dois juntinho agora? Será? Que isso? Ele entrou na montanha Tem um buraco na montanha Como que ele fez isso? Tá, galera Ele falou que se ele tiver o mamutinho E se ele tiver o cabeça dura Ele consegue combar com os dois, ó Então ele congelou o amigo dele, beleza E agora ele vai usar a habilidade do Cabeça dura, que é o quê? Noggin Smash Eu não entendi Começou a sair um monte de fogo pelo mapa Que isso? Ele tava congelado, o cabeça dura Deu uma cabeçada nele, olha isso De novo Deu Todo mundo morreu Pô, mas o mamutinho é muito forte Você congela o cara por três minutos O cara fica offline na gameplay, galera Ele fica muito vulnerável Tá muito apelão Olha isso Ele tem o T-Rox Meu Deus Ele consegue Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo? Ele comeu o cara com o T-Rox E aí, ó A ilha dele foi completamente destruída Porque ele perdeu as três vidas, rapaziada Então ele foi de base agora, velho Infelizmente E ele riu ainda Ele riu do amiguinho, ó Caraca, mano Ele é muito rápido Com o T-Rox Olha isso Ó, esse daqui ainda tem pelo menos uma vida Meu Deus, cara E agora ele conseguiu, galera Fazer um bate-carapaça Que isso? Mas ele entrou numa caverna agora? Você pode passar, tá falando Beleza Ele conseguiu algum ticket Eu não sei que ele conseguiu direito Porque eu dei uma pulada no vídeo, né? Ah, beleza Ele usa pintinho-piu Então a habilidade da pintinho-piu É ele atravessar esses lugares que tem chão, tá ligado? Porque a pintinho-piu, ela meio que voa Então ela deixa passar Putz, pior que ter uma pedra Usou a habilidade do cabeçadura pra quebrar a pedra Gênio E agora eu quero ver o que que ele vai fazer Usou o mamutinho pra apagar o fogo Gênio Entendi Então, tipo assim É um monte de coisa Que pra passar Você tem que ter os monstros, né? E ele achou o ovo da Ubi Box, galera Então, tipo assim Ele precisava do bate-carapaça Pra entrar na caverna, aparentemente A pintinho-piu pra voar Nesse pedaço lá Que não tem chão O mamutinho pra apagar o fogo E aí ele conseguiu o tão sonhado O ovo da Ubi Box Ué, muito complexo isso aqui É um mod muito bacana Alguém falecido aqui no meio do trajeto Infelizmente, né, galera? Acontece Enfim Trinta segundos Imagina se não vai seguir Monsters fosse assim Trinta segundos pra chocar o Ubi Box Que coisa maravilhosa que seria E vai nascer Nasceu O que é isso? Um Wobox Wobox Tá, então ele desbloqueou Alguma habilidade que ele pode usar Dez vezes É o Shoot Beast Eu tô curioso pra ver ele usando A habilidade da Ubi Box Ele tá invisível Ele tá com um target Que isso? Em cima do mamutinho Tá, cês tão vendo que, tipo assim A habilidade dele é pra marcar Um monte de gente Mas o que vai acontecer com isso? E aí? Ele pediu pra todo mundo se juntar Não tô entendendo O que vai acontecer? Ah, tá Meu Deus Tá bom Pô, isso daqui é muito roubado Rapaziada Que isso? A habilidade da Ubi Box Simplesmente explode todo mundo E ele vai Estornar o Monster Mash Que que é isso? Que? Não, que isso? Que que aconteceu aqui, cara? Que isso? Mano, isso definitivamente Tem que vir pro Mais Sing Monsters Rapaziada Não é querendo falar nada Ele ganhou, rapaziada Caraca Que mod de Mais Sing Monsters Bacana Você conhece o monstro mais assustador Da ilha bugada do TLL? Esse é o Void Corn Já fez muitos vídeos Falando sobre ele no canal Hoje eu tenho um grande desafio De construir ele no Explore E isso com certeza Não vai ser uma tarefa muito fácil Bora pro vídeo Estamos aqui com o embrião Do monstro mais assustador Pedro, isso daqui não tem nada de assustador Não, eu concordo com você Do outro lado da tela Na verdade ainda não Mas vai ficar Calma Vamos aqui primeiramente Que a gente vai primeiramente Selecionar um corpo pra ele Assim como a gente fez Nos outros vídeos Construindo monstros nesse jogo Vai ser um pouco difícil, cara Fazer ele Porque tipo assim Não é um monstro muito normal, né velho Ele é bem bizarro Então assim Eu acho que vai ser meio difícil Fazer um monstro parecido com ele Tá, primeira coisa Ele vai ser totalmente preto Cara, isso daqui tá muito, muito Isso, calma aí Tem como deixar um pouquinho mais claro, velho Senão vai ficar muito Tá ligado? Bizarro Aqui eu acho que tá bom Porque ele não é totalmente É, ele é totalmente preto Tá ligado? Ele não tem nada Pronto Estamos sem dificuldades Então vamos primeiramente Ajeitar o exoesqueleto dele Caraca, falei bonito Não falei água agora, cara Pareceu até que eu era um cientista Renomado da área Não, não sou Vamos fazer então primeiramente O corpo dele Vamos dar uma engordadinha aqui, ó Pá, como quem não quer nada Ele é meio que uma bolota, né Você pode perceber que ele é meio que uma bolota Então vamos fazer a bolota aqui do Voight Corner E aqui está o Voight Corner Gostaram? Acabou Esse é o desse Não, tô brincando Você é louco? Você é maluco? Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera É o braço dele Vamos combinar que o braço dele não é muito normal A gente tem aqui de egos esqueletos o braço Cara, vai ser um pouco meio difícil Porque o braço dele é muito fino Tipo assim, não é pouco fino, tá ligado? Olha, meu Deus Não, definitivamente não é um braço igual esse que ele merece Nem esse Meu Deus, galera Vai ser difícil de achar braço, viu Assim, não vai ser uma tarefa muito fácil, velho Não vai ser muito fácil achar um braço extremamente fino Eu tenho que achar o mais fino possível Ferrou Ferrou Aqui acabou o vídeo Ferrou, velho Afina 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 Beleza E o braço dele, pelo que vocês reparam Ele é muito grande e muito fino Então, primeiramente, o primeiro braço dele vai sair aqui da parte de baixo Mais ou menos Tô com a imagem aqui do lado Então dá pra eu ter mais ou menos noção do que que eu vou fazer E aí eu jogo ele totalmente assim Porque é muito grande, tá ligado? Ele tem um bagulhinho aqui ainda Só que eu não sei como que eu vou fazer esse bagulho Esse é o problema Aqui é meio que a perna dele é o jeito que ele anda, tá ligado? Mano Meu Deus do céu Pedro Gantle, o que que você tá fazendo? O que que vai sair disso daqui, meu parceiro? Eu não sei A mão dele é meio abrupta Abrupta, tá certo esse verbo? Não sei Mas, tipo assim, ele meio que muda muito rápido Só que aqui não dá, velho Aqui o jogo, ele meio que faz essa linha que fica meio complicada Enfim Vai ter que ficar do jeito que tá Tenho culpa? Não tenho A mão dele continua até o exato momento Já, já a gente acha uma mão melhor Continuemos Vamos fazer mais um braço dele Será que se eu fizer esse? Não Muito musculoso esse braço, velho O braço dele é muito fino A gente parte aqui agora Nossa, meu Deus Sai tudo do mesmo lugar os braços, rapaziada Vou botar já mais um braço aqui E aí o segundo braço dele vai mais ou menos até a mesma linha Do que o de baixo Só que um vai pra cima Então vamos virar O problema é que ele tem que seguir, né, cara? Tipo assim, não dá pra esse deixar pra baixo E o outro pra cima Não tem como Aí ferrou, rapaziada Acabou já com a minha gameplay aqui Mas beleza Vamos fingir Tá tudo certo Tenho que mexer a mão dele Pra outro lado Porque é pro lado oposto Meu Deus Cara, tá ficando muito estranho esse bicho Eu tô com medo O Void Corny Tá muito bizarro É sério, galera Pelo amor de Deus, Pedro Antônio Quem que deu a ideia de gravar esse vídeo? Pega o meu Void Corny, meu parceiro Você tá lindo, meu parceiro Você não tá assustador coisa nenhuma Calma Que vai endurecer E eu não tô nem falando do desenho Vambora Agora a gente tem que fazer mais Mano, ele tem quantos? Ele tem oito braços, rapaziada O terceiro braço aqui, né? O quarto O sexto E o quinto E o sexto braço Um pouquinho mais na parte de cima E mais pra trás ainda Mais ou menos aqui Beleza Agora a gente joga o cotovelo aqui Lá pra trás Não é exatamente assim Calma Que vai fazer sentido Calma, garota E aí a gente tem que jogar o braço aqui Mano Olha pra minha cara, Iago E olha pro desenho Agora olha pra minha cara de novo É o menino de papai, é? E agora você olha pro desenho de novo Tá parecido ou não tá? Cara, tá horroroso, né? Tá, Iago Desculpa, irmão Desculpa, né? Te decepcionar Mano Mas é mais ou menos um negócio assim, cara O braço dele Pior que tá errado Não tá Só a mão que tá meio estranha Eu sei que eu ainda preciso arrumar a mão, tá? A mão tá bem estranha Eu tinha que rotacionar ela um pouco mais pra baixo Tem como não? Boa noite Vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo É isso Esse é o braço do Void Korn Não, eu ouvi a mão do Void Korn Ele vai me comer a noite, velho, agora Nossa E vamos botar mais o braço agora da parte de cima aqui É meio difícil porque tem que ser alinhado, né? Nesse jogo Mas, né? Cara, tem literalmente um braço Sai da cabeça dele aqui Eu não tô de sacanagem Eu não tô de sacanagem Tem um braço que sai da cabeça dele aqui E vai ser esse braço mesmo Vambora Sai um braço mais ou menos daqui, ó Ele vai até aqui mais ou menos em cima, né? E aí ele cai meio que de lado Mano Que isso Que isso, rapaziada Calma aí, pelo menos O que você tá fazendo, meu parceiro? Olha a criatura que a gente tá montando aqui, família 20k de likes na live hoje, meu parceiro Esse daqui é meu Void Korn Por enquanto Agora a gente precisa escolher uma mão pra ele A gente fez os braços, né? Para Eu acho que vai ficar esse braço Só tenho que afinar um pouco mais os braços Esqueci dessa parte Afina tudo Deixa bem fininho mesmo Ai, bracinho fino e um Isso Beleza, rapaziada Tá aparecendo mais uma aranha no que o Void Korn Vamos lá Achar uma mão Uma mão bizarra agora pra ele O único problema é que a mão, galera E ela não pode ser preta Igual é o Void Korn, tá ligado? Infelizmente Cara, tem que achar um bagulho Mano, eu acho que esse daqui combinou, hein? Vou botar em todas Só pra dar aquela analisada Que? Isso Tá muito zica Pior que eu só tenho pata feia aqui Só tenho braço feio Então assim, dá pra todos combinar com o Void Korn Olha essa, olha essa, véi Mano Não, eu acho que o outro tá melhor ainda Eu acho que o outro tá combinando um pouco mais E eu posso fazer a mão dele um pouco maior também, né? Ah, mas o problema é que o braço vai afinar se eu fizer um pouco maior a mão dele Não Não vai Ou vai? Não vai, não vai Que isso, rapaziada? Eu tô de verdade com medo Tô tentando pegar a melhor mão possível Conseguir essa Cara, é mais ou menos essa mão mesmo Pior que não é nem sacanagem, tá ligado? A única diferença não é dessa cor Mas vai ter que ser dessa cor, tá ligado? Pega a mão do meu Void Korn Cara, ele vai ter umas mãos de zona, rapaziada Não tem jeito, velho Tem que ser bem bizarro o bicho mesmo Presse um pouco aqui Beleza, diminui Mano Tá ruim Não tá? Tá ligado? Se virar pra mim e falar que tá horrível o desenho Que não tem nada a ver Você com todo respeito, você tá errado Beleza, fizemos a mão A pata dele vai ficar diferente Então não tô nem aí, tá ligado? Vai ficar com essa pata aí Eu achei estilo essa pata Não vou nem mentir pra vocês Só tem que fazer um pouco mais, né? Grande, isso Pra ficar bem bizarro Quanto mais bizarro, melhor que aí combina com o Void Korn Agora temos grandes problemas Chamado Vamos ter que fazer um rosto Um olho pra esse bicho Só que tem que ser um rosto meio bizarro Tipo assim Tem que ser meio que um bagulho que não tem o Meu Deus Que é isso? Cara, eu achei o olho perfeito, meu parceiro Cara, esse daqui também pode ser Empty Eyes Nossa, mas é meio que um da Meu Deus Mano, eu achei perfeito Eu achei muito bom Eu só queria fazer um detalhe Droga Droga, vai ser duro Vai ser duro, velho Dá pra aumentar um pouquinho, rapaziada A família do Brasil Aumentar um pouquinho Aumentar um pouquinho Porque parece que ele tem um olho realmente Vai jogar um pouco mais pra cima Galera, eu acho que isso daqui não vai dar uma boa ideia, velho Isso daqui não vai ficar muito bom Eu vou vender Preciso achar uma ideia melhor Uma ideia... E faça sentido de preferência Opti Rob Que que é isso? Isso daqui também faz sentido, hein, rapaziada Não, não sei se faz tanto sentido Eu vou botar aqui Na verdade, pra dar meio que um visual diferente Olha como está o Voidcorn Neste exato momento Era exatamente o que eu tava procurando? Talvez Talvez, talvez 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 mesmo Esse vai ser o olho dele Beleza Então o olho dele É essa coisa bugada aqui mesmo, rapaziada Tem que ser o mais bugado possível O problema é que ele pisca Ele fica... Não O problema é que ele vai piscar Vai ficar esquisito Vai ter que ser preto assim mesmo, rapaziada Todo escuro Sem olho Tá, agora vamos partir pra boca Que vai ser um negócio meio complicado Vim pra boca Cara, não tem nenhuma boca Que é totalmente aberta E completamente assustadora A gente tem ele versão shed Pega Ô, papo reto Agora tá assustador o bicho Mano, meu Deus do céu Esse daqui é o Voidcorn, rapaziada Vamos fazer ele mais shed ainda? Que isso? Que coisa bonita Papo reto, mano Eu acho que tá na hora da gente parar com a graça no vídeo Porque, tipo assim Tá passando dos limites Meu... Mano, meu Deus do céu, velho Pô, eu achei esse o mais bizarro A gente tem que achar o mais assustador possível Que a gente conseguir aqui, tá ligado? Ô, rapaziada É... É muito difícil, velho De fazer um negócio que, tipo Realmente faça sentido, velho Sabe? Um que realmente fique tenebroso Eu tô tentando procurar aqui Por alguns Só que todos meio que ficam fofinhos no Voidcorn E o Voidcorn, ele é um monstro bizarro, tá ligado? Então tinha que ser uma boca meio bizarra Essa daqui talvez combinasse Só que, tipo assim A boca dele não é assim, tá ligado? Então não faz muito sentido Mas isso daqui talvez faça sentido, tá ligado? Talvez seja uma boca que faça sentido Parece muito com o Voidcorn? Não parece Mas como vocês sabem Ele é assustador Então uma boca dessa Faria completamente sentido pra ele Pô, papo é Eu vou testar ele com essa boca Acabou, Pedro Gantle? Acabou coisa nenhuma, meu parceiro Não sei se vocês repararam Mas ele tem meio que uns pelinhos na parte de cima Eu não sei se vai dar pra reproduzir muito bem Cara, eu vou tentar reproduzir dessa forma aqui Exatamente do jeito que eu tô fazendo Então eu vou pegar aqui meio que essas escamas Não sei dizer direito o que é isso Mas é meio que uma escama E eu vou tentar botar na testa dele, galera E aí eu giro E aí eu diminuo o máximo que eu conseguir, ó Porque se vocês forem parar pra analisar Ele realmente tem uns pelinhos na cara dele E eu acho que vai fazer muito sentido isso Que eu tô fazendo Talvez não faça também, velho Aí eu não sei o que eu faço Ai, estamos com o nosso Voidcorn Não tinha boca melhor E olha como que... Cara, como que ele... Meu Deus do céu! Rapaziada... Olha, mano Mas ele andando Ele parece o Ronaldinho Gaúch O nome é dele Cara, acho que eu vou ter que mudar essa boca Essa ainda não tá dando Tá, essa pode ser um pouco mais assustadora, rapaziada Caraca, gênio Gênio da bola, Pedro Ganto Esse é o gênio da bola, meu parceiro Caraca, ele tá triste, rapaziada Pega o Voidcorn, meu parceiro Moleque Mano, foi o melhor que eu consegui, rapaziada E eu prometo pra vocês que foi o melhor que eu consegui Moleque, olha o jeito que ele anda Vamos ver as animações dele Meu Deus Que que é isso? Pra direita ou é pra esquerda? Dá seta! Dá seta pra direita Ele tá bravo no trânsito Pra esquerda ou pra direita? E pega ele dançando É, o Voidcorn não assusta apenas, galera Ele também dança Que isso, mano Ele é muito estiloso, rapaziada Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com ele Cara, esse daqui é ele rei Mano, que isso, velho Ele dá danoisinho, mano Ele não é só assustador Vamos ver ele bravo A exceção que ele faz me quebra muito, rapaziada Oh, ele tá triste, rapaziada Você me assustou o TLL inteiro, meu parceiro Você tá triste porque Tá aí o resultado do Voidcorn Se vocês quiserem que eu faça um vídeo jogando com ele Vocês tem que comentar pra apagar em parte 2 Valeu, falei um abraço